Música Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito e nos dado Queremos, meu Deus, em nome de Jesus te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus E pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, aprimorar o nosso conhecimento, Senhor Obrigado pelas noites edificantes que têm assistido nesses dias, Senhor Pai, temos saído daqui alegres, dispostos, entendendo um pouquinho melhor a Tua Palavra E que hoje nós estamos diferentes juntos Em nome de Jesus, o Senhor derrame a Tua peça Desde já proibimos toda a situação contrária, que vem para roubar, matar e destruir Meu Deus, abençoa todo o movimento dessa rua, abençoa nossas casas, nossos bens, nossos familiares E que realmente tenhamos aqui, Pai, momentos de muita espiritualidade Pai, no nome de Jesus, nos guarde todo o mal Que o Senhor nos oriente em tudo o que vamos fazer para a Tua glória Amém Na quarta falamos O fundamento do crescimento, que é a história Na quinta falamos sobre Por que a igreja, a igreja local para fazer a vontade de Deus Onde falamos sobre A questão da vida presbiteriana Por que presbiteriana E hoje nós vamos tentar desmistificar essa visão De avivamento Ok? Avivamento Alguns colocam o avivamento como moda, né? Como algo que está acontecendo e o que vai embora Outros colocam o avivamento como uma onda Uma onda do mar que vem e que vai Então nós temos a história do avivamento bíblico E temos a história do avivamento da igreja Da história da igreja Ok? Então, o avivamento demora fases Três meses, seis meses Sete meses, um ano, dois, três Três anos Então, o avivamento é o momento de vida Por isso que diz logo, né? É o avivamento É o momento de vida O momento de vida O momento de viver Então, o avivamento É o momento que nós A nossa vida, ela fica mais alegre Mais perto de Deus Quem pode me citar aqui Uma onda de avivamento que aconteceu Nos últimos vinte anos Ou que você acha Que seja um avivamento Nos últimos vinte anos Nós temos recebido sete avivamentos Estamos entrando agora Para o oitavo O foco de avivamento acontece Ou num país Ou num povo Ok? Ou uma determinada região Ou um personagem Um homem Então, nos últimos vinte anos Tivemos aí sete ondas de avivamento Alguém pode me citar Uma Tem nem noção Não, se errar Para deixar que Ninguém vai fazer Uh, ruim Não, gente Não pode falar Qual? Um país, né? Que estava No conflito de guerra E ali Voltou a equipamento Desse momento As próprias pessoas Se uniram, né? E viram que A lei na mente Seu feito Alguma situação Na qual Eles estavam indo Contra a vontade de Deus Tirou aquele Projeto Que foi levar Para o país E é bom que Se reunir Que a cidade Foi totalmente Disturbida Você está falando Do avivamento Das Linas Fijas? Quem viu esse filme? Eu tive essa matéria E ali eu Pensei que ele realmente Não vai poder Eu vi Eu passei aqui Na última hora É, 2008 Eu estava chegando Isso mesmo É, acho que Eu esqueci Que realmente Você está aí, né? Duanda Qual? O avivamento Das Linas Fijas? Aquele filme? Acho que não Ele foi Impressionante Ferrado Quem viu? Quem viu? Sou Arthur A Leninha A Jéssica Você lembra? Das Linas Fijas Na Ásia Foi muito forte Eu tenho Eu tenho Isso é fácil Outro avivamento A Nela 414 É o atual, né? Já está mudando Já A Nela 414 Onde Deus Estava com crianças De 4 a 14 anos Com os dons carismáticos Ares dos dons carismáticos A Marcha A Marcha de Jesus Em 1992 Foi o avivamento Em São Paulo A Marcha de Jesus Foi o avivamento Eu estive na primeira A primeira Marcha de Jesus A segunda Foi quando eu esqueci Mas em 1992 Em 1993 Eu estava com a Betânia É Era muita unção Você chorava Era uma passada Muito forte mesmo Impactava, né? Aqui no Brasil Mas outro Ninguém lembra mais Nem o avivamento Acho que ninguém pegou Aqui onde Deus Estava o dente de ouro Você pegou, né? Pegou, né? Aqui mesmo na igreja Aqui alguns irmãos Até os remeteram mesmo Os remeteram os dentes Obturados de prata Foi um governo desse A irmã Ivana Nossa Aqui tem dois dentes de ouro Até hoje O Daniel até viu Que é verdade O que mais? O cair na unção O cair na unção Ele começou Em torno do Canadá E espalhou pelo mundo Que as pessoas oravam Cair na unção Que até hoje é polêmico Algumas igrejas creem E outras não Então isso é avivamento Avivamento é um momento Um momento Onde a vida com Deus Fica mais íntima E existem vários avivamentos Aconteceram vários avivamentos Na instituição Quem pode me citar Um momento de avivamento Bíblico Onde Deus usou alguém Para levar o povo De volta à Bíblia Uma rivalista da Bíblia Jonas Deixa eu responder por mão, né? Jonas Não foi bem um avivamento Ele não foi um líder usado Mas podemos transfigar Acho que porque ele levou Avivamento Para Mínimo, né? Mas Mas o cara de uma 10, 5 Vamos dizer assim Especificamente Tem livros da Bíblia E personagens da Bíblia Que foram Tipicamente usados Para promover o avivamento Abacuque 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 Vocês estão me pegando Porque Abacuque Tem lá Abacuque O 2 Arriba a tua obra No decorrer dos anos Acho que você lembrou disso Abacuque Foi um profeta Após exílio Ele Foi um espiritismo Está lá Como classificar Ele com 5 Mas tem um personagem Da Bíblia Ou alguns Que foram Especificamente Usados Para trazer novamente Avivamento Livro inteiro Esra 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 Foi um avivamento O avivamento Do período de Esra Esra Foi Esra Levou o povo Novamente A 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 Deus Sim Ele foi Ali Levou Avivamento Do judeu Pedro Paulo Avivamento Do gentil Tem outro personagem Muito forte Na Bíblia Que foi Um personagem Muito usado Para trazer Avivamento Deixa eu pensar Eu penso Para não Falar besteira Porque Algumas questões Assim Avivamento É radical Quando o povo Está em muito pecado Está fora de Deus É radical E Moisés Já Vinha Um processo 40 anos Sem Deus 40 anos Aprendendo A Deus E 40 anos Vivendo A A Deus Propriamente Dito Não Ele Teve Alguns Momentos De Avivamento Como Mas tem um personagem Que foi muito forte Também Jeremias Também Jeremias É profeta Não Jeremias Não conseguiu Deus Soou para Jeremias Assim Você vai pregar Para um povo Rebelde Esse povo Não vai se converter Avivamento Não há mudança Há uma transformação Mais que nós vamos ver hoje A Davi foi Davi Avivamento muda Leva Uma mudança radical E Aquela semente De avivamento Que aquele personagem Colocou Permanece Para sempre Entendeu? Davi sim Quem? Oséias Também não Não foi Valista Você está entendendo? Uma coisa Você está com Continuidade Ao avivamento Como Abacuque Como Oséias Mas Mas teve Gente Que promoveu Essa transição Do mal De estar Virado Para Deus E levar Para o povo Viver Como Deus Quer Jesus Era eterno Evangelista Mas tem Mas tem Um personagem Que está Aprendendo Muito Bem Viver Contemporâneo A Isaías Não Isaías Também Como Os profetas Maiores Jeremias Isaías Isaías Ele Deu Continuidade Aquilo Que já Estava Promoveu Radicalidade Neemias Neemias Você não falou Neemias Você falou Sérgio e Jeremias Você falou Agora Contemporâneo Sérgio Contemporâneo Sérgio Só que Neemias O avamento Que Neemias Trouxe Foi Material E o avamento Que Êxodo Trouxe Foi espiritual Vamos Tirando Mais de Outro Evangelista Alguns Reis Na Bíblia O livro De reis Praticamente É todo Promovendo O avamento Todos os reis Promoveram o avamento Tiraram Reaza Josias Que mais? Ezequias Todos eles Pegaram o povo O avamento É o povo Está vivendo Do pecado E Esse homem É usado Ou essa mulher É usada Para poder promover Esse viver Novamente com Deus Essa é a ideia Básica De avivamento Tá Momento De avivar De Avivar É desbloco Voltar É a viver Ok Aí na nossa postilha Vocês estavam projetando Bem Que nem ontem Pintar a Bia No Bia Acho que todos Têm a postilha Não tem Acompanha Lembrando que tem Alguns irmãos Acompanhando Pela internet Se esses irmãos Desde a quarta-feira Estão acompanhando Vamos certificar também Confiar na palavra Dei Terminal acompanhando Então aí Fieles Aí ouvindo A administração Pela internet Se eles Fizerem Pelo menos Quatro aulas Eles vão mudar O certificado É então Aí eu falo Eu acompanhei Pela internet Esses dias todos Aí ele faz questionário Que é avivamento Que é a igreja Tá bom A oração Do salmista Estou ouvindo aqui Na página 7 A oração do salmista No salmista 25, 6 Revela-nos Que só Uma verificação Tá Avivamento Traria Regozijo Novamente Ao povo De Deus Isto quer dizer Que sem avivamento O povo de Deus Fica triste Abadido Desencorajado Sem forças Ao contrário No entanto Um avivamento Há uma renovação Que traz alegria Novas forças Coragem Monsadia Disposição Sucesso O que é então Um avivamento Então aqui já dá Para definir Que avivamento É voltar A viver Novamente Então quando o povo Fica triste Abadido E encorajado Sem forças Avivamento Renovação No caso A alegria Novas forças Coragem E amusadia E amusadia Disposição E sucesso Amém Amém Estou muito feliz Por isso aqui Defino Como sendo Generamente Aqui tem uma definição Defino Como sendo Generamente A ação 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 De Deus Dentro dos Métodos e Condições Por Ele Mesmo Estabelecidos Em Sua Palavra Pela qual Os crentes Entram na Posta Das riquezas De Sua Graça Todas as mesmas Espirituais E do que resulta Em poderosa Evangelização Nós já falamos De avivalistas Bíblicos Agora vamos falar De uma avivalista Na história Quem foi usado Por Deus Para promover Avivamento Na história Agostinho Agora sim Que tipo de avivamento Agostinho trouxe Educacional Fez com que o povo Voltasse novamente A palavra De Deus Então Na história Agostinho O O João Wesley Foi uma avivalista João Wesley Avivou A Inglaterra Trouxe fogo Para a Inglaterra Tanto espiritualmente Como Bíblia O Wesley Foi uma avivalista Perfeita Porque ele trabalhou No corpo Na alma E no espírito O povo passou A ser mais Trabalhador O povo passou A Porque o avivamento Ele começa Com o espírito Vai pela emoção E vai Subjetivamente Fazer aquele cara Se mais Descer de justiça Querer trabalhar Querer prosperar Querer fazer riqueza Querer Deixar parte do mundo Para os filhos Então O Wesley Tanto o Wesley Que o Calvino O avivamento Não só foi intelectual Que Deus usou Alguns homens Como o Ecliffe Para fazer o avivamento Intelectual Parte de estudo Mas lá da história As avivalistas Que foram muito mais Do seu ministério Que promoveu Saneamento básico Com o Calvino Em Genebra Faculdades O povo Houve Na economia Influenciando na economia Tá, gente Quem mais? O Wesley Tem mais? Martinho Lutero Lutero Quem mais? É... Miligrã 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 Aí foi Aí Último, né? Hoje Hoje Nós não temos A nível nacional Uma avivalista Estão dizendo Que esse apóstolo Valdemiro Aí Deus está usando Ele na cura Do milagre Esse movimento Mas só que Não tem educação, né? A educação É fraca, né? Não tem É um pronto-socorro espiritual, né? Ele chama muita gente Mas não forma Como também A nível universal De dificuldade Como a igreja Transformada A graça De dificuldade Eles chamam Muita gente Pela mídia A renascença Quando começou Tinha uma boa proposta Que unia Mesmo nessa questão Mística Que eles eram Muito mística Pois eles conseguiram Tinha uma personalidade Que levava o povo A uma educabilidade Bíblica, né? Mas Subiu pra cabeça, né? Aí sobe Prospera muito O pessoal Perde Esse senso Da ética, né? Aí Nós vimos que Tá? Mais uma aí Vamos falar mais uma Ele Batia o pé Ah Daniel Barra Na vida Daniel Os fundadores Da Assembleia de Deus O que eles avivaram? Os donos, né? Os donos espirituais Assembleia de Deus No Brasil Chegou Né? Trazendo uma doutrina E também Os donos Porta que abriu Nunca mais fechou Deus Multiplicou Seu rebanho Seu rebanho Você vai dançar A musiquinha Deus Chegou na famosa A musiquinha Também tem bag Né? Aí os músicos Aí, ó Com a missão É, tipo A guia Reino É legal É tudo na igreja Até igual Que é da Batista Você sabe? Oi? Da presbiteriana Castelo Forte É o nosso É Pensa aí É Pensa como é que ele fala o nome Eu tô empolgado Né? Tá bom Ok, gente? Então Muito sério O que eu quero imprimir Hoje na mente de vocês Que avivamento é radical Se está acontecendo Um avivamento É mudança radical É É As manifestações São visíveis E todo avivamento Acompanha Manifestações Sobrenaturais Como caio no espírito É Curas Milagres É Expuxação de demônios É Curas Extraordinárias Que resultem Evangelização Tá? Tudo bem? Eu vou ficar claro isso? O terceiro parágrafo diz assim De acordo com o versículo Salmo citado 85 6 Avivamento É uma obra De Deus Diremos Que é uma obra De Deus Através do Espírito Santo No qual o povo de Deus Deve ficar Poderosamente E manifesta Grande Gozo Grande alegria, né? Um homem de Deus Ryan Willer Heimann Edmund No livro Despertamento A Ciência de Tulare Editora Betânia Afirma Um avivamento É uma operação Maravilhosa Do Espírito De Deus Em uma comunidade Ou por todo o país Operação da graça Que enternece E atrai para si Né? E atrai para si Pessoas, né? Charles Finney Alguém viu falar de Charles Finney? Que país que Charles Finney Alguém sabe? Foi aí no finalzinho Do século XIX Deus usou carbo Charles Finney E fala de Charles Finney? Escócia Charles Finney Escócia não, né? Não, foi em Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Charles Finney Tratando profundamente Nesse assunto Ele tratando As outras informações Definem No sentido popular Um avivamento espiritual É uma comunidade Avivamento espiritual Em uma comunidade É o despertamento Reivificação Reuperação da igreja Mais ou menos Fria Ou decadente E o despertamento Mais ou menos Generalizado De todas as classes Assegurando Que sejam As reivindicações De Deus Então o avivamento Também pode acontecer Somente numa igreja Uma comunidade Essa é a visão De Finney Que avivou os traficos Diremos ainda O avivamento É a volta dos crentes Ao primeiro amor É ser despertado Dentre os mortos É ser liberto De todo o pecado De todo o embaraço É os crentes Desfragm em dor Tomando posse Das riquezas Da graça De Deus Amém, amados? Então o que é avivamento? É um despertamento Para as coisas Que Deus Quando o povo Começa a interessar Pelar com a igreja Se interessar Pelos cultos É que ele está Avivando Ele está Voltando a viver Como Deus quer Eu gosto muito Do Salmo 85, 6 Salmo 85 Define Avivamento Literalmente Torna a nos Rificar Para que nós Alegremos A gente Então é uma pessoa Desanimada Que passa a ser animada É uma pessoa Que É Que conhece Avivamento É uma pessoa Que já conhece A Deus Já teve Uma experiência Com Deus Outro detalhe Que não está aqui Que é bom Nós falarmos Ah, então é a conversão Conversão É resultado Do avivamento As pessoas Se convertem Porque estão Vendo Jesus Nos crentes Os crentes Estão dando Testimunhos Os crentes Estão orando Então Avivamento Olha o que eu estou Falando aqui Talvez você Esteja sentado aqui E precisa de avivamento Você não é uma pessoa Avivada Porque a nossa ideia Hoje é mostrar Por que somos Avivados Por que tem Avivada no nome Eu vou te mostrar Por que tem Avivada Peduteriana no nome Por que a igreja Aqui na comunidade Não é Então hoje Por que a avivada Por que nós Colocamos Avivada no nome Porque nós entendemos Oi Uma pergunta Gostaria que você Colocasse aí A diferença é Avivado e renovado Avivado E renovado Renovação Ação de Renovação Algo novo Porque para muitos Avivado É a mesma coisa Avivado É você Experimentar Algo que você já experimentou Voltar a viver Como era antes Voltar a viver Como Deus E não é renovado Renovado Se você já no dicionário Renovação Ação de Renovo Restaurar E trazer O que é novo Qual que é a diferença De presteria Renovada Para avivada A presteria Renovada Renovou O que? Os domos Que não tinham Isso é uma coisa nova É novo Para eles Era novo Um monte de presteria No sorveterano No cemeteriano Que começaram Por lá Falando ali Isso é coisa Muito santa É novo É Por isso que é renovado Agora avivado Ah somos É Isso é muito sério Entendeu por que? As pessoas confundem A renovada É pente A igreja Pentecostal Professa A teologia Pentecostal Como ensinei Nesses dias A igreja Vitoriana É avivada A teologia Dela É Reformada Tem muita diferença Qual que é Então explica O que é a teologia Pentecostal Ah Não é porque nós Falamos línguas Expulsamos demônios Fazemos barulhos Batiramos Somos pentecostais Ser pentecostal É professora Na teologia Seria formado Junto pra dizer Que se você Viver pra igreja Você tem que renovar É Renunciar Mas eu sou pentecostal Quem é pentecostal Precisa falar Quem é Ele é Ele é Não tem problema Nisso Alguns irmãos Foram embora Da igreja Porque eles Eram presbiterianos E queriam que Eu pentecostalizasse a igreja Eu disse que Não ia pentecostalizar Uma coisa nenhuma Ele não entendia Então eu tenho Tido muito trabalho Pra explicar Essa diferença Porque essa diferença É só aprendendo No seminário Deu Daí 5 minutos Eu preciso explicar Tá Não é porque Pula falar Pentecostal É que crê Que a pessoa Sai baseada No Espírito Santo Se fala língua Esse é o D.A. De teologia Pentecostal Então Para o pentecostal Ele acredita Que uma pessoa Só inaugura O Espírito Santo Quando fala língua Para o reformado Não Ele acredita Que o batismo Espírito Santo É uma capacitação De poder É uma virtude Que ele tem É uma autoridade Que ele tem É manifestada Por uma emoção Visível Então Se uma pessoa Chora muito Ele é batizada No Espírito Santo Se ela canta De forma supernatural Ele é batizada No Espírito Santo Então Dentro do Ojeio reformado Tem sete características De uma pessoa Batizada no Espírito Santo Na história Já mataram Houve morte Esse negócio Batista Pereano Metodista Assembleano Pentecostal Brigam Saiam No soco Gente Por causa disso É muito sério Como nós somos Uma igreja Equilibrada A gente tem tentado Mostrar os dois lados Da moeda Ok gente Você vê Você quer saber Tem um laguinho Aqui Não tem um laguinho Uma laguinho Aqui Eu peguei um gato Joguei do lagu O gato Penteando O batista Jovem na gunha É Aí peguei um cachorro Jovem na água O cachorro saiu nadando Batista Batista Ele que vai sentar A água Aí eu peguei um peru Jovem na água O peru Saiu Pentecostal Sério gente Não parece E quando eu vim pra cá Fala assim A pessoa vai pra ele ter Relantada E não é tudo gelado 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 Aí eu falo assim Eu sinto um Deus Eu sinto um Deus Que a igreja que eu for Vai diferenciar as minhas atitudes E os meus pensamentos E até então Veio uma tradução A uma igreja Que não tinha Não mostrava a verdade Pra ele E a graça A missão E hoje o nosso É isso Pra essa questão Vocês estão entendendo? Isso é muito sério Porque as pessoas Têm essa iligurança Vigurança Não é porque eu falo língua Que eu creio Na teologia pentecostal Que eu tive Que eu estou Aqui nós temos Na igreja Gente que tem Teologia reformada Tem gente que crie Na teologia pentecostal Eu creio Na teologia Não tem problema Porque isso É coisa do homem Isso é coisa do homem Teologia É coisa do homem É o estudo nacional de Deus Isso é coisa humana E Deus permite Porque o que ligado na terra Será ligado com os céus Isso tem que ficar claro Então Avivar Que quer viver Como Deus Diz a sua palavra Renovar Que busca As novidades Através do Espírito Santo Então Ambas as coisas Deus aceita Deus não confia Quem complica É o homem É o demônio Calata lá Lutando com o demônio Aí chega outro irmão É o demônio É Tira a espalha E Venceu o diabo Venceu o demônio A igreja você é É assembleia E você É preteriano É preteriano Então toma Tem gente que bate no diabo Mas não se dão aí Na sua Coletividade Porque o plano de Deus Para a igreja É porque é o corpo Deu Entendeu Inovado é uma coisa Avivado é outra coisa Deixa o povo pensar Que seria igual Tem problema O importante É você Ter essa consciência É você saber Você Procure-se aqui Viver como Deus quer Avivado Torna a nos vivificar Para que nos alelemos Em ti Gente Eu pensei muito O credo da igreja Se você entrar no site Tem o credo da igreja Joró 15 O nosso credo O que cremos? Está lá Para todo mundo ver O que nós temos Nós queremos Compartirismo Com o Espírito Santo Esse revestimento De poder Que Deus nos dá Para servir E testemunhar Quando eu sei Que uma pessoa É baseada No Espírito Santo Emoção Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Chora Ora alto O Espírito Santo É realizado Por visibilidades Uma coisa É o fruto Outra coisa É uma destruição Na igreja que eu vi A primeira igreja Nossa Tinha uns diáconos Muito abençoados Bons maridos Bons pais Homens Homens Assim Íntelos Socialmente Eram testemunhos Eram cidadãos Exemplais Eles eram Cooperadores Porque não falavam Língua estranha Para ser diáconos Tinha que falar Língua estranha Entendeu? Se não falavam Língua estranha O Bons Não pode Então eles eram Cooperadores de diáconos Mas eram homens Cheios E os diáconos Que falavam Língua Adulteravam Para dar suas contas Era tudo E carne Falavam mal no sol Batizando a mulher Entendeu? Eu sou cristiano Entendeu? Eu sou cristiano Eu sou cristiano Batizado Mas As pessoas Falaram língua Tem o dom de 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 discriminados Muitos anos Com o que é assim Então Aí não é assim Isso é o calmo E Deus E Deus não liga Porque o que liga é na terra Se aqui eu falar A partir de hoje A mulher é de saia Se não Não é mesmo Deus é assim Na imagem Deus nos deu Essa autoridade A partir de hoje Pode fazer o que quiser Aí Deus Para dar pecado Eu não ligo Fala aí Não Se eu falo Não É batizado Porque a língua É um fruto do Espírito É um dom do Espírito É uma dádiva É um dom do Espírito Santo Tem três tipos de língua Tem uma língua Que é racional Porque eu ouço Eu ouço a opinião Eu ouço a opinião Vamos orar E você aí que fala língua Fala língua Eu não tenho medo Não É a língua Não é a língua Não é que nós estamos carnalizando aqui Eu profanando Tem três tipos de línguas Tem a língua para edificação pessoal Que essa língua Que sofre, Deus entende Se você tiver um ponto de similíngua Você entende também o que você está falando Ok? É um dom para edificação pessoal Esse dom, Paulo fala Que é para ficar quieto Se alguém começar Nossa igreja é bem doutrinada Aqui nós já ensinamos bem O nosso já sabe bem Porque é a língua para edificação pessoal É a língua que você vai para a sua casa Vai começar com os anjos E se Deus estiver na igreja Alguém vai discernir Ou você vai discernir Nós temos a língua para edificação da igreja Que é a língua acompanhada de discernimento Geralmente quando a pessoa fala a língua Note que quando ela está tomada pelo Espírito Ela fala a língua e logo em seguida ela explica Ela dá uma glória Ela olha em cima de qualquer coisa Se você prestar atenção Eu presto muita atenção nisso A pessoa está falando língua aqui Aí ela fala, fala Aí um minuto depois ela começou lá Então é ela mesma que está interpretando Essa língua para edificação de alguém Aqueles que te digam o povo mesmo Isso é língua É uma interpretação A igreja muito gostava Ou isso como profecia Pode ser Mas a língua Pode ver que é isso que te digam o povo mesmo A pessoa usa a língua estranha E a língua para edificação do incrédulo Que é aquela pessoa que não fala inglês Que não fala historiólogo Que não fala hebrado japonês E naquele momento O Espírito Santo dá a língua nativa Daquela pessoa que está ouvindo Para edificar Como aconteceu no Pentecoste Como aconteceu em vários exemplos da Bíblia Entendeu? Então no Brasil Pelo fato Da maior igreja do Brasil Que é a Seguridade de Deus Ter como dogma Isso é dogma Isso é forte demais Então hoje O Brasil é a maior igreja A Igreja Pentecostal É brasileira É tipicamente brasileira E para a Igreja Por isso que diz É Igreja Pentecostal Porque eles creem que Só em vários exemplos Eles falam a língua É o dogma Está certo? Está errado? Não, é o dogma Esses sinais Se virão Os que creem Aí Oi? Quer dizer Ela está É pentecostal Não Deus aceita Ele nunca falou Então é nunca Basado no Espírito Santo Na Igreja Reformada Na Igreja Livada Sim Eu creio Acredito Ensino Que Uma pessoa Basada Com o Espírito Santo Ela vai Evidenciar isso Através De emoção Eu sou basado Em uma coisa É ter o Espírito Santo Todos nós temos o Espírito Santo Agora O batismo Quando somos batizados Com o Espírito Santo Batismo Inaugurar Quando Deus batiza Uma pessoa Com o Espírito Santo É para inaugurar Uma fase espiritual Nova Porque tudo de Deus Tem propósito O Paulo vai ensinar isso Lá Os Coríntios Todos os dons Tudo tem propósito Ok, gente? Ah, mas eu não falo Língua Isso vai ser o Espírito Santo Mas eu choro Eu odeio o pecado Há uma emocionalidade Puxa Ela tem virtude Ela tem esse revestimento De poder Para servir E testemunhar Porque o batismo É o Espírito Santo É o que nos dá a força Se a pessoa Não é barulho do Espírito Santo Ela não aguenta a luta, gente Ela não aguenta A gente percebe Quem é carnal Não tem poderes da carnal Porque não tem Uma experiência com o Espírito Santo Podemos aprofundar Mais ainda A plenitude do Espírito Santo Ou a virtude do Espírito Santo Entendeu? Uma pessoa que vive Na plenitude do Espírito Santo Ele espiritualiza tudo, gente Tudo É uma força Que compra ele de cima para baixo Tudo que ele faz Ele espiritualiza Então ele está na pleno Ele está pleno Ele está cheio de Espírito Não há carnalidade nele Não há carnalidade Os hábitos Ações Palavras A glossolalia dele A homilia dele A dialética dele Ou dela É só Deus Ele está na plena Tudo que está cheio Por isso que chora Você quer saber Se uma pessoa Chega de Espírito Santo É louvor Louvor mexe com a emoção O cara chega de Espírito Santo É louvor Ele não é Não é? Aí o cara Tinha uma múmia Ou Esperto Eu fico esperto A metade é violina Às vezes eu vejo Às vezes eu vejo Esse irmão Na hora da louvor Bifalma Dizendo É, ele sabia Aí você vê o reflexo Da vida dele Não é? Uma coisa É um monte de músico Cai atrás Que eu vou falar Aproveitar aqui Meu, música de Espírito Santo Na hora que pode Quem está cantando Pode quem está cantando Aqui Desafinado Mas é um negócio Tão forte Que ele não aguenta É um negócio Que comprime Ok, irmãos? Amém? Eu penso que eu sou louco Eu penso que tem outras teorias Alguém gostaria de falar? Porque são experiências empíricas Experiências Deus faz Eduardo, não pergunte mais Que você roubou 15 minutos Na minha aula Tá bom? Mas precisa Porque você não consegue Que isso vai ter que ganhar de igreja O culto O culto É o lado Se no culto Que o cara não consegue expressar Imagina no caso Em casa eu rolo no chão Tipo, o João Eu choro Eu bato E de delão Não é, irmão Mas em casa Aquilo aí A gente começa a pular no chão aqui Todo mundo vai ficar, né? Em casa a gente joga no chão Olha a catéria no chão Olha o que O cara cheira do pó mesmo Entendeu? Ah, isso aí você viu O paciente santo Quando você vai no banheiro Olha Deus, irmão Ah, você percebe a sensação de Deus Quando eu estiver fazendo amor Até agora Deus também Chega Tudo é santo Tudo é puro Para os puros Não é santo É santo Espírito não é santo Santo é puro Não tem maldade, gente Puro Espírito Consciência santa Então, um homem cheio de Espírito Santo Ele espiritualiza Tudo Ele está na plenitude Ele tem um livro Espírito Santo Meu companheiro Do Põe O Ixu Que fala sobre isso Bem-vindos O bom dia O Espírito Santo Fala isso Vários livros Então, para nós Batizar no Espírito Santo Fala língua também Se fala língua Porque tem o Espírito Santo Todos têm o Espírito Santo? Tem Todos são cheios do Espírito Santo? Não Não os embriagueis Que ouvirem a contenda Mas enchei-os Do Espírito Falando entre vós Com salvos Com lindos Com cânticos espirituais Com a fé Que está escrito lá Então Não os embriagueis É fé Versículo 16 Não os embriagueis Que ouvirem a contenda Mas enchei-os Do Espírito Versículo 18 Está ali acima Alguma coisa E Não os embriagueis Que ouvirem Que a dissolução Não fique pegando Misturado Nadando Uma coisa Que não é problema Nenhuma Mas enchei-os Do Espírito Falando Entre vós Com salvos Com lindos Com cânticos espirituais Então Como estamos cheios Manifestamos Tá Mas a pessoa Está chorando Muito do culto É a graça do Espírito Está inaugurando Uma nova Agora Na teologia pentecostal O todo Não é esse Que tem que fazer Parágrafo Tem que É o todo No ponto deles Está certa Também não está errado Tá Podemos para frente Responde a sua pergunta Jornalista Vamos lá A figura do oivamento Então Lá em Ezequiel 37 10 Eu não estou lendo As bases bíblicas Porque eu creio Que vocês estão lendo Vocês em casa Vocês são como Lás alunos Vocês vão ver Que estou falando É verdade Você tem base bíblica Na hora que eu falo Aqui Você vai procurar Porque as vezes A pessoa Ela vai pegar A bíblia dela E ver se Está A base bíblica Está funcionando mesmo Entendeu? A visão De alunos A visão De alunos A maior figura De alunos Aqui Trata-se da visão De ossos secos E vivificados Símbolo da morte E ressurreição De Israel Podemos Nesta visão De Zéquiel Ver a figura De um homem Atentemos Para o que o senhor Diz no versículo Eis que farei Entrar em vós O espírito De veréis Conquanto seja Evidente Que se trata Da ressurreição Nacional de Israel Podemos aplicar O texto A uma reivindicação Por respeito de Deus Na vida Dos crentes Salmo 104 30 O vídeo Do novo tempo Está aí Daí dá Deixando pelo Porque eu vou usar Isto aqui Como figura De alunos Na prática O que nós fizemos Neste prédio aqui Foi alunos Está aí É a história Do templo novo Ah, o data show É o data show Está aí Não, é O PowerPoint, né? Não, o PowerPoint É só 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 História Está aí Está aí Sim Quer ver isso aí Olha É só só Não Não Bota a luz É foto, né? Bota a luz É foto, né? Bota a luz É foto É foto É foto É foto Ah, tá Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Isso aí É essa aqui Esse lugar Ó Morava nessa casa Aqui Nessa parte é o fundo Entendeu? Aqui onde eu estou Aí não está Aquele monte de entulho Depois Eu mandei Esse integral Que era um púlpito Então aqui Era uma casa A casa da telha E lá atrás Aquela parte Que eu traz onde o Eduardo Fica Era descoberta Tinha dia Que as irmãs do Bicete infantil Vinha toda Medinha Assim Os caras Falar maconha Aqui A tabela Iam pra lá Meu filho Era um cheiro Baseado Quem deu aqui Os mais velhos Estão aqui Era um cheiro Estava louco Não sei O que é que está Fim de louco Aqui Comecei O púlpito Aqui A bateria Olha lá Aqui atrás Ó Vai passando Ó Gente Nós matamos Não sei se o Ricardo Foi o Ricardo E o Mauro Que destelaram E fizeram essa Primeira parte Da demolição Gente A ratazana Parecia um raro Gato Era um ninho Né Era rata E barata Acho que nós Precisamos Os demônios Lá Vinha tudo aqui Demoniados Os ratos Na barata Gente Ó Vai passando Vai Destelando É um negócio Ó Ó Gente Vai passando Aí A mão vai passando É expressão Que vai É um negócio Gente Aí Estou destelhando Aqui destelhou Ele foi erguendo Aqui Vamos para aqui Aqui Bem aqui Não é só fértil Se fosse petróleo Tuf Água Subia Para levantar Essas paredes Aqui Desse lado Nós no caso Temos água Porque Tirava água Colocava no barril Para os pedidos Usarem E água Então fazia A massa Seca E jogava Tch E tem aqui E tem aqui Foi só feado Bem aqui Nós estamos Aqui Está vendo O que foi fazendo Foi levantando Aí Está passando Aí Está passando Está passando Aí foi quando Colocaram as vidas Né Aí O telhado E foi assim Ih Dia O senhor Abençoando Aí Aí eu coloquei a placa Aí eu coloquei Olha Aquela plaquinha O dia Que me deram Aquela plaquinha Porque foram Sete meses De luta Com a água No departamento De trânsito Da cidade Eles queriam Que eu fizesse Um Um Estão se vendo Aqui embaixo Assim Entrasse lá E fui brincando Uma embaração Jejum Um monte Aí quando deram Aquela plaquinha Lá Eu cheguei No meio do clúso E o palitão É gravada Né Lá do outro lado Tá Vai passando Aqui foi quando Voltando Quando nós Estrevemos Deus Fizemos um ato Profético Ainda Acho que o Arthur Estava acabando De chegar O Arthur Cadê o Arthur Estou indo lá Vocês também Foi bem Participado Desse ato Profético Pode continuar Aí E o dia Que eu fiz A Santa Céia Aqui Fiz Ele é Quem estava Nessa Santa Céia Aqui Ah Não é Aí Gente Eu Eu Tenho O negócio Tem que ser Pelo Espírito E o povo Lotado Gente Lotado Todo mundo Eu falei Vamos para o nosso Negar Terno E todo mundo Pisando Escuro Granado Paulinho Tando curto E tudo Tá É louco Entra agora Louco e escuro Tá vendo Tá vendo aí Eu falei É um negócio Continuo Aí 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 Começam Pegar corpo Aí Aqui Quebrei Porque o fiscal Me fez Falar Tem que ter garagem Para cinco carros Eu falei Cinco carros Eu falei Cinco carros Cinco Segundo O cara Mediu Tá vendo Que ele quebrou Eu pergunto Nós perdemos O dinheiro O que nós fizemos Isso aqui Era um cachatão Aí ele voltou Fazer esse banheiro Para deficiente Que hoje é O banheiro das mulheres Perseguição E coloca aquelas portas Ali Ali se abrir Cabe um carro Então Aí ele Acabou três carros Na frente Cinco metros E dois aqui dentro Por isso que tem Essa porta Que ele bate no carro Se a mãe for Uma oficina Alguma coisa Luta gente Luta Continua Aí foi Nós quebramos Eu tirei a foto Porque era Para ser uma coisa só Continua Aí eu coloquei A placa Coloquei Eu coloquei Para enfrentar O diálogo A gente vai começar A colocar as telhas Esse telhado Já foi feito Três vezes Gente Já tem que fazer Uma telhada A luta Esse telhado Luta 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 mesmo Aí eu estava Ficando o corpo Continuando Continuando Aí começou A colocar os pisos Aí foi fazendo Espiritualizando Tudo Tudo aí Era oração Se nós colocássemos Um piso Parou Para lá Por lá Por lá O pessoal Lembra disso Tudo Aí foi quando Deus usou O pastor O Walter Da Suíça E o Paulinho Que fizeram Esse fogo Continua Aí ele estava Colocando Os fogos Aí Deus usou Um irmão Que deu Os vitros Essas portas Deus usou Um irmão Vai ver quanto tempo Fica lá Janela Isso aí E Deus usou Esse irmão Nós colocamos As janelas Continuando Agora Esse dia Esse dia Que estava aqui Nesse Lembra Esse dia O mutirão De Deus Pastor César Betania Trazou os lanchinhos Esse foi o dia O dia antes Que no outro dia Nós íamos inaugurar Foi O João P Nossa Era É como dizer Quando a coisa Cheia do Espírito Santo Né gente É assim Era uma alegria A gente olha Para trás Agora Estou trabalhando Duas horas da manhã Aqui todo mundo rindo Brincando Nem queria ir embora Né Cair Olha o que está passando Acabou Passou Acabou 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 Então é isso aí Gente Então Avivamento É isso aí Você pegar algo Que ninguém Dava Nada E fazer isso aqui Agora é do sempre O que está aí Amém Eu falo com muito orgulho Dessa vitória Né Hoje nós vamos Vamos começar a escrever Uma nova fase Agora é a fase Da colheita É a fase Mas aí foi tudo Com lágrima Foi Foi Em outra metade Né Que eu Isso aqui é coisa da Betânia Né Coisa da Betânia Porque a Betânia É a olheira Então ela só havia Vindo as covinhas Pueca aí E os negócios aí Aí mandam fazer isso Fizemos 300 Abaixo pra ele Chegou no dia E a inauguração Foi pra ele Foi uma festa E ter as fotos Da inauguração Mas foi uma grande vitória Isso aí Então A figura do alfamento O que Ezequiel está falando Isso É pegar algo Que está morto Que não tem mais Ninguém dá nada De você fazer Virar vida Isso é alfamento É o que aconteceu Com você Amém Você estava morto No seu livro de pecados E Deus Te ressuscitou Deus Te deu Agora a graça Beleza gente Como assim Acendei Lá por lá Lá é Eu não sei Por que eu não peguei Lá foi pior ainda Não pode acender Eu assumi um compromisso Milionário Aos meus olhos Sem tempo Pela fé Eu falo Que na minha vida Tenho três experiências De fé Primeiro A Betânia Amanhã cedo Eu vou mostrar A minha foto Quando eu começava Com a Betânia Deus também É muito bom A Betânia Foi o meu primeiro Desafio da fé De fé E quando Deus O Pai Sobre o Espírito Santo Eu fiquei louco Isso é nada Eu falei Eu estou dando Pelo povo Depois uma outra Experiência de fé Na minha vida Tremenda Foi o nascimento Do João Porque a Betânia Não podia ter filho Aí Deus Deu o João Uma forma milagrosa E o terceiro Foi aquele prédio Aqui Foi o prédio Aqui da minha Ronda E quando eu vim Para cá Eu vim com 20 membros Assumimos Um desafio De mais de 100 mil reais Sem que tem dinheiro Eu olho para trás Eu falo Eu estava Tinha o Espírito Louco Porque imagina Eu assumir Um compromisso Com o engenheiro Com o dono do prédio O dono do prédio Fala Eu gostei de você O Hulk Aqui do Estado O sindicato Queria comprar Aquele prédio Num tal sindicato O tiro de guerra E o dono fala Não Eu errei de mim Desse jeito O cara veio aqui Sabe quem eu era O que você está fazendo O que o cara Não quer me dar esse prédio Eu não sei que o prédio Lá E eu falei Eu já pensou Se eu não consigo pagar isso Eu sou envergonhado Meu irmão Eu levantava de madrugada Eu acho que Deus Me dá mais Muita me amarecer E eu chamava mais Porque naquele tempo Eu ganhei do jeito Na oração E Deus assim Caia dinheiro na conta Porque a gente nem sabia A Lenin falava Me assim Ele disse Eu Você sabe dar algum depósito Na conta Não Sei lá Eu estava na conta Contava positivo O cheque O cheque caia do depósito Foi aqui Agora aqui Foi mais simples E eu creio Que o próximo espaço Vai ser Porque a tendência É essa É de fé E fé E de glória E glória Mais alguma É um gigante Por dia É de fé E de glória E glória O evangelho Se manifesta De fé E de glória E glória Em nome de Jesus Então Avivamento É isso aí Tá Eu estou aqui Lá em cima Atentemos para o que o Senhor diz No verso 5 Ele diz Eis que farei entre vós Eis que farei entre vós O Espírito Viver Então Espírito Santo Então Espírito Da vida Então Um homem já De Espírito Santo Ele tem essas pecadas Ou pra cima Como Davi A ordem é Profetiva Isso significa A proclamação Da palavra Ficadora de Deus Que está no verso 4 e 9 Qual é o resultado? Veja no verso 10 O que aconteceu? Todo mundo conhece Essa figura Que é o chupo Diante do cemitério Um monte de rosto De esqueletos De cadáveres E Deus mandou Profetizar Ele começou a profetizar Os esqueletos Começaram a ficar em pé E começou a crescer Carne E começou a entrar a vida E eles começaram A se movimentar Isso é o momento Voltar a viver Como Deus quer Beleza gente? Todo mundo que está aqui Avivado É Avivado É isso aí Que não Então Igreja Comunidade de discípulos Que se organizam Para fazer a vontade de Deus Naquele lugar Então Comunidade de discípulos Que se organizam Para fazer a vontade de Deus Nos cento e quatro anos O senhor quer de nós Nos cento e quatro anos A maneira que eles vão se organizar De forma presbiteriana De forma presbiteriana O mais velho O culto mais novo O mais velho Gerencia O grupo de mais velhos Organiza Que é a logística Avivada Porque nós queremos Que as pessoas Que estão ali dentro Vivam como Deus quer Cheio do Espírito A plenitude do Espírito Está entendendo gente Então Perceberam Estão avivada Porque nós queremos Que vocês Vivam como Deus quer Na plenitude E só dá para viver Como Deus quer Sendo cheio do Espírito E para ser cheio do Espírito Tem que fazer o que? Crucificar a O que é crucificar a carne? Tem dia que tem que estar Cansado Mas tem que viver Tem dia que vai estar Cansado Mas tem que não estar Não vai poder morar Tem dia que vai ter Cansado Mas tem que ir no monte Orar Tem dia que você Vai ter que estar Fazer esse esforço a mais Isso é crucificar a carne Se você deixar A carne A ardida carne Ela toma conta Não é? Eu saí daqui Quatro e meia Cheguei cinco horas Em casa E falei Que vontade De dar uma Nermedinha de uma hora Cansado gente Aí eu falei Não Se eu deitar Eu vou furar com alguém Então eu vou ficar aqui Fiquei lá Lembrei disso Estou falando sincero Lembrei disso Aí fui para o banheiro Fiz a barba Fui para cá Peguei o jovem Fui para a casa do irmão Lá estava aquela comunhão gostosa Vamos, vamos Chega aqui É isso aí Não tem como Crucificar a carne Essa é a ética de Paulo A ética de Paulo Está lá no ano 7, 8, 9 Que ele vai falar isso A ética de Jesus Qual é? O reino A magnitude do reino Viver seu coro O governo de Deus A ética de Moisés Os negros da menina Vamos falar isso É a menina Porque é ética Porque a nossa visão É servir o reino Com ética Por quê? Porque é a belíssima Então Tem que Crucificar a carne Só é uma pessoa Chega do Espírito O Cristo diz Eu chego do Espírito Santo Alguns acham Que assim Outros que não Mas Não tem como Se a Espírito Santo Crucificar a carne Porque está todo mundo No mesmo nível As tentações O passarinho Pode pousar na sua cabeça Eles vão fazer um ninho Se você deixar Pensamentos pecaminosos Pensamentos de derrota De desistir Você vai ter Esse pensamento Já vai crescer Se você deixar Então É isso Só que isso é graça Por quê que é graça? Porque o Espírito Santo Um homem cheio de Espírito Santo A função do Espírito Santo é Se esse cara é lento O Espírito Santo trabalha Vamos, vamos Se esse cara é lento rápido Como eu O Espírito Santo tem que segurar Aqui Tem um gancho O Espírito Santo segura Se não Deus vai trabalhar comigo assim Onde você vai? Dizendo Quem mandou você fazer isso? Eu prefiro que Deus trabalhe comigo Bateu Vamos, Dizendo Do que comer Correndo atrás de mim Nem eu fiz Aquele menino Que, né Eu vejo como vou mandar Com a Raquel Às vezes Deus trabalha com a gente Assim Correndo atrás Raquel não corre Ela já está lá Só Aí vai Você vai correndo atrás Raquel É assim Às vezes Deus Deus, né Sabe aquela criança Que tem o joelho Tudo machucado Tão caído Tão estourado Nós estamos caindo Tão machucado Então a vida vai deixando A gente madura E hoje a melhor Deus trabalha Vamos 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 Do que ele Quem mandou você fazer isso? Lâmpada Apaga Os pés, né Tom Paz Lâmpada Apaga os pés Hoje O que ele faz E fala Deus Se vira É o teu nome Entendeu, Jesus? Então É Avivamento É você voltar A viver Como Deus Quer E como que eu vou saber A vontade de Deus Que é boa Perfeita E agradável Sendo espiritual Porque Deus é espírito Você não consegue Se contar com Deus Se você não for Ele é espiritual Não é? E espiritual Está na filha do dono Lá Sem dor Manda um anjo Com isso Aí você chega lá Tem saldo a mais E vai falar pro gerente Eu digo Não sei de nada Então foi a imagem Que colocou São exemplos absurdos Mas pode acontecer Puxa Eu não estou andando aqui No aeroporto Podia achar Que o dólar Primeiro jogado aqui Alguém colocou Daí perdeu Se tiver lá a carteira E a foto E o endereço Não Você nem devolveu Se não tiver nada Deus colocou Desceu pra mim Eu já vi vários Estímulos assim Vários estímulos Gente que devia E achou o dinheirinho Se tiver Com o dentro da carteira Não Essa é a foto Por favor E não me diz Mas se não tiver É o anjo Que colocou No seu caminho Tá bom? Vamos ver Agora Isso é importante Que a gente Eu coloquei Esse Esses nove pontos aqui Que aí você vai conseguir Medir Pelo menos a sua própria vida O salmo 85 Seio O salmo Está sendo necessidade De novo momento Por isso Fez aquela oração O profeta Babacuca Babacuque Antes da visão Falta mais Antes da visão Que tiver Evasão E vendendo-se A Deus Judá Não se arrependeu E se exclamou A viva O Senhor A tua obra Estava 1 de 3 2 Quando um Anjoamento Se torna necessário Então Primeiro Quando os crentes Perdem a fome Pelas coisas Escrituais Ficam inertes E frios O reflexo Destas O reflexo Está nas Regras de oração Nas Regras de estudo Da Bíblia Escola Bíblia Dominical Como exemplo Quando os crentes Perdem o interesse De ganhar pessoas Para Cristo O destino cristão É fraco E o fato De pessoas Estarem perecendo Sem Cristo Não os impressiona Quando os crentes Não participam Com seus bens Não estão dando Pelo menos Todíssimo Quando o amor fraternal Fica fraco Na rir Nas ascensões Ciúmes Maledicência Raiz da margura Orgulho Inveja A vareza E o presídio Dependia Falta de misericórdia Quando os crentes Se conformam Com o mundo No vestuário No luxo Nas restos sociais Invertimentos E literaturas mundanas Quando há pecados Graves e escandalosos Quando há contendas E divisões da igreja Quando os ímpios Prevalecem sobre a igreja Quando os incrédulos Se mostram Diferentes e exclusíveis Caminhando Desuidado Para o inferno Esse livro De ciência e despertamento Nós tiramos Então Eu acho que Pelo menos Um aqui Tu nem é santo Não é? Confira Faça agora Qual desses nove pontos Está em evidência Na sua vida? Qual? Você Está tendo fome Das coisas espirituais? Você está aí Com sede de justiça Quer aprender A palavra Quer aprender A ler a Bíblia A anunciar Como eu Que manejo A palavra de Deus Não tem motivo De santo Poxa Cristo Nessa aqui eu estou bem Estou sentindo Que eu estou com sede Estou com sede mesmo De aprender a palavra Vou ter me matriculado Vou comprar uma Bíblia nova Muito legal O crecheiro Primeira coisa que ele quer Comprar uma Bíblia nova Comprar livro Filme Ele está comendo Com uma criança Como o Pedro diz Criança é ser nascida Que deseja É renuninamente Que é o seu caso É valendo Estou avivando Estou avivando Dois Quando os crentes Permiterem tirar pessoas Para que o testigo Um cristão é fraco E o fato Que as pessoas Estarem perecendo Sem Cristo Não os impressiona Quer dizer Essa pessoa Se conforma Com o vizinho Com o amigo No seu contexto De relacionamento As pessoas Estão indo para o inferno As pessoas Estão perecendo E para ele Não é comigo mesmo Não é problema meu Não é problema meu Eu acho que estou assim Que Deus comece A colocar pessoas Para você evangelizar E Deus coloca Peça Senhor Me dá uma palavra Me dá Me dá sabedoria Para saber isso Três Quando os crentes Não participam Com seus bens Não estão dando Pelo menos Todíssimo Isso é sério Não é gente Porque uma pessoa Uma das características De uma pessoa Que está bem espiritual Espiritualmente falando É como ela gerencia Gerencia Uma pessoa cheia de Deus Ela se preocupa muito Com as coisas de Deus Então o disco Para ela é uma coisa natural Não um peso Uma boa oferta Não esmola Não precisa esmola Não precisa esmola Deus vai entender A intenção do seu coração Se o Senhor Se o Senhor melhorar um real Deus vai aceitar Se o Senhor melhorar um real É dez É cem É mil Não é um valor Mas é quando a pessoa Perde Essa Essa Esse princípio Essas regências de Deus Que uma parte Do que nós lemos É de Deus Não é nosso Entendeu? Se é uma administração Por isso que a característica De uma pessoa Que está bem espiritualmente Uma pessoa Que está bem espiritualmente O Senhor Não deixa Fazer vida Não deixa Você se incomoda Se ela falha Às vezes são voluntários O coração O coração Bate Dispara A pessoa A pessoa A pessoa Ser incomodada O Espírito Protege Tá? Quatro Quando o amor fraternal Fica fraco Aí acontece o que? Ira Dissensões Sufumes Maneficência Raiz Amargura Orgulho Invelha Vareza Que dizer mentira Falta De misericórdia Eu louvo a Deus Porque Aqui na igreja Nós temos Muito poucos casos Dessas Infantibilidades A gente tem treinado O povo Discipulado Para o povo Saber Amar Não uma série Amar Amar O que é? O sentimento De bem-estar Para quem está Ao seu lado Isso é amor A definição de É o sacrifício A decisão De sacrificar Pelo próximo Isso é amor No conceito bíblico Você não conseguia Amar aquele irmão Suportar Os seus defeitos As suas falhas Puxa Eu decidi Amar você É Suporte Tá vendo? Não tem O que eu falo Para o autor Né? Tá vendo? É de suporte Suporte aqui Não é de Não Né? Não Não Suportar É tentar Ajudar De alguma maneira Que ele Melhorar Né? Eu tenho falado Isso para muitos Jovem Ó Você tem duas opções Ou namorar Uma moça Crente Ou Discipular Essa moça Ou Discipular Essa moça Né? Pegar uma Discipular Se Deus mandar Para um dia Também Se não Pega Não é coisa Os meninos Eu choro Para uma moça E olha Você tem Que vai ter Que criar Filho Mas não tem Nenhum moço Que me atrai Que tem O meu nível Espiritual Amém O relacionamento Sempre vai ter Um mais espiritual Que o outro Meu irmão Tem que Um menino Submisso Crente E Decide Que você vai Ser Mais madura Sabe Quando O Pira Né? Porque é decisão Eu decidi Né? Então Suporte É suportar Né? As leis Da mutualidade Como é que eu Devejo Mais uns aos outros Comentar uns aos outros Suportar uns aos outros Ajudar uns aos outros Sejais mais espirituais Do que o outro Então Não consegue Amar Suporte Ajude Não consegue Ajudar Respeite Então Você não concorda O que você está fazendo Mas eu te amo Mas você Aí todo mundo Se respeita Né? Outro dia Eu não quero Ter respeito Eu quero Ter suporte Meu irmão Você é que Deu cavalo E a mula De dor Você só vem Atrás da gente Você quebra a cara Você não vem Perguntar pra mim Que fosse isso De amor É mesmo É Se você viesse Ando junto Morar junto Tudo bem Eu ia sofrer com você Mas não Você Você tomou a decisão E eu vou Agora Agora eu tento Não suportar Eu vou te respeitar O que eu posso fazer Pra te ajudar? 20 reais Eu falei Ah Eu posso orar Pra Deus te dar Ah Quanto vale o seu carro? 40 Então tá Combo de 20 E 20 Você paga a dívida Aí Aí Né? É exemplo Né? Aqui nessa igreja Não fala nome Porque é etiética E a pessoa Não tá aqui Mas se tivesse também Não tem muita Não tem problema Tá gente? Então Quando o amor fraternal Fica fraco Talvez você esteja Precisa de avivamento Nessa área Quando os crentes Se conformam com o mundo Isso aqui nós temos O nome da igreja Quando os crentes Se conformam com o mundo Investuário Lúcio Nas festas sociais Divertimentos Literaturas Isso pega na hipótese Eu tenho que ensinar A gente a se vestir Eu tenho que ensinar A gente A comprar roupa Mesmo assim Ah E o sacado E a tandália Tem gente que fala assim Eu paguei O que quer saber? Você quer saber? Mulher tem essas coisas Mulher é um negócio Negócio é sério A maioria A mulher se veste Às vezes para outra Ou para Vou falar um clavo aqui Muito sério Vou falar um caso aqui A Betânia Olha aqui As promoções Eu vou pegar a Betânia Eu posso usar a Betânia Não Eu vou deixar Eu tenho fundamento Eu tenho fundamento Eu estou gravando Estão me vendo aí? Pode mandar um e-mail No TCL A Betânia A Betânia chegou Estou aqui na igreja Com o cabelão Perrubado 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 Ai Betânia Esse reflexo aí Qual que é um reflexo? Cinquenta Cinquenta Cinco Dependendo do lugar Aí ela chegou E falou É Qual que é o seu cabelo Que cabeleireiro Da Betânia Beá cabeleireiras Onde que é? Legal Gostei Aí a Betânia A Betânia Sabe como é que ela é? Ela falou E daí a irmã Filha Fica Beá Baiana Loprado É um amigo nosso Que cresceu Ele montou um salão De cabeleireiro E nós chamávamos Ele do Baiana Loprado Porque ele era louco Aí ele ficou Um bom profissional E montou um belo De um De um De uma propaganda Do Beá Aí ela vai lá Beá Cabeleireiros Entendeu? Foi muito engraçado Dele é mais barato É 30 Porque até nisso O Espírito Santo Gente O Espírito Santo Eu oro Eu oro Quem tem os meus Eu oro Eu oro Quando vou comprar alguma coisa Eu gosto de um mundo De liquidação Eu descubro Cada liquidação De grife Agora mesmo Nós paramos Num lugar Que era só Assim Sobra de pedido De marcas Famosíssimas Marcas Até o João Falou Pai Eu falei A beleza Deu Ele me humilhava Assim Porque Deus Deus faz Deus faz isso Gente Lugares Ali Que É metade do preço Eu já tenho Alguma dica Para alguns irmãos Então é tudo Perfume Camisa Sapato Roupa Deus O Espírito Santo Me mostra Um tesouro escondido Aqui E Deus Leva A gente Não é Não vou falar O que é isso aqui Depois eu posso até Falar para vocês Na Ianguera Tem um amigo No meio da Ianguera Tem uma Adlete De marca Meu irmão Né Ele já foi comigo lá Que é um negócio Se você carimpar Você sai a coisa Cara Até nisso O Espírito Santo Dirige Ok gente Mas Nosso contexto aqui Quando os crentes Se conformam Com o mundo Do vestuário Do luxo Nas festas sociais Divertimentos No entanto Nós temos Muito problema com isso Obreiro Como eu consigo Quando a gente vê Alguma mulher Moça Que está com uma roupa Diferente Um próprio menino A gente Eu já tenho liberdade De falar Não Tá Eu sempre fui muito formal Agora que eu estou Conseguindo me libertar Mas Quando a Beatriz Me conheceu Vocês vão ver amanhã Era de Mata-barata Pico-vigo Mata-barata No canto E eu só andava Social Só social Pra cima e pra baixo Era bem formal Foi difícil Eu colocar calçadinhas Vim pra ele De bermuda Meu irmão Isso pra mim É um camiseta Colocar uma camiseta Só em férias mesmo Mas era o jeito meu E uma vez Eu li no livro Você quer saber Como se vestir na igreja Eu copio O seu pastor A sua pastora O seu livro Porque somos referências É que na igreja Eu já consigo Já Corrigir Algum acesso Uma vez Aqui numa vigília Uma irmã Chegou Dobrou a joelha Para orar Lá no salão Na hora que ela baixou Você estava Mas é dele Entrava A irmã Estava com uma calça Um filtro É minha filha É minha filha É minha filha É minha filha Quando a irmã Doutor junta Orar Meu irmão Aí só vira Irmão Orar em pé Eu tenho o costume De orar em pé Vocês sabem que eu Oco, ando Vou até o final E todo mundo Orar em pé Meu Deus Aí eu na minha Não sei Você vai lá Mas a mãe foi A briga Vem o pé É Vem o facral Vem o cabelo Vem o cabelo Vem o cabelo Meu irmão Mas que É sem noção Aí eu fui lá Cutucar a irmã A irmã não saiu Mas do lugar Ficou lá Quer dizer Meu irmão Era um negócio Preciso Tu gosta de escolar de samba Aí que a gente vê na televisão O negócio era feio Feio Não Eu não sei Mas eu não sei Eu não estou nem Creio Mas foi Vira e mexe Gente Então aqui Nós estamos Treinando É treinamento Estamos ensinando Faça isso Porque as vezes A pessoa está tão acostumada Lá no mundo Que ela vem para a igreja Paulo escreve muito Aos coríntios Para ensinar isso A controlar isso Paulo fala Que houve Essa conversão Mas algumas coisas Ficam impregnadas No caráter do povo Então se você Vem o cara de acesso Por favor Chega um obreiro Olha Alguma coisa errada Alguma coisa errada E vão abrir a Bíblia E ganhar a camisinha Meu Deus Falou né Meu irmão Porque é Tudo para fora Nós temos que ter Esse Sei lá Porque Nós somos o tempo do Espírito Nós acreditamos a glória de Deus Tem que ter muita sensação de Deus Tem um dia que eu fico assim Meio que o Senhor O Senhor O Senhor Que gravata que é O Senhor Que calça que é Eu me entendo Nós temos Esse Eu estava Para eu sair Metânia está bem Está tudo bem Está tudo jóia Né Porque hoje É tudo né Muito apertado Tem que vigiar As meninas do louvor Que são bonitas Às vezes Chama a atenção mesmo O cara está sentado No domingo Ele vem Ele vem com aquela consciência Do mundo Consciência mundana Então temos que Tomar cuidado Com isso aí E às vezes Eu Aqui As mulheres São uma maioria Não é Eu graças a Deus Vejo esse equilíbrio Essa informalidade formal Né E essa reverência Irreverente Não é para vir De paletar gravata Não é uma situação Formar tudo bem A vontade Não tem nada A igreja é a casa A igreja Nós temos que sentir Que a igreja Continuar na nossa casa O banheiro Na nossa casa Tem que ser Com o banheiro Da igreja É o banheiro dos irmãos Não é É até por isso Que tem essa sensatez Né Puxa Cristo Vamos colocar Uma cadeira Mais confortável Isso é Saudável Porque Deus não precisa de cadeira Deus não precisa de ventilador Deus não precisa de Quem precisa é um homem Nós Seria de condição Né Mas o princípio aqui É o princípio da sensação Que tem Quem mais Aqui pega né gente Vestuário Luxo Nas festas sociais Tu serve Eu ensino aqui na igreja Não tenho nada Com o que é beber Eu sei De irmão que bebe o uísque Eu sei De irmão que bebe vinho Eu sei Sabe que tem gente Tirando o outro dia de trabalho Né A Bíblia A Bíblia condena o excesso Não é que eu estou falando Que pode beber Mas se você está Em um lugar público E está bebendo E alguém viu Isso que o David Zou pegou Já era Já era Gente Já era Se você criou Esse câmbio Já era Né Meu Eu não tenho Ancute Eu não tenho Facebook Eu não tenho Twitter Não tenho Sou criticado O pessoal Tem que ter um Facebook Eu não tenho As vezes eu pego O cara no Facebook Do João Ah O irmãozão Lá com o copo de bebida Parece outra camisa De uma xé Lá Né Aí o Marco O filho está na praia Assim Irmã Que lindo Mas assim É Eu sou É falta de vitalidade Né Eu pego O cara no João De deixar aberto Eu voto Né Eu já tem Meio Pô Claro Querido Eu não sou Jovem Então eu Eu não tenho Por isso Porque O pessoal Se expui mesmo Aí o menino De 14 anos 18 Saratão Irmã 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 Meu Deus Como eu vou falar isso Se for o brevo Eu corri Irmã Por isso Mas nós não temos Por isso Que na presbiteriana É de cima para baixo Aí Deus vai colocar Discípulos O próprio Espírito Santo Vai criar isso Aqui Gente Não é crente Que é uma advertência Para você tomar cuidado É ou não é É Então se você Que é espiritual Na Bíblia Corrigir aquele Que não é Que não é O Espírito E pra dura Ninguém falou Não tem um pai Que fica de olho Não tem uma mãe Não é Não tem um filho Nunca tem uma referência Então às vezes Você é instrumento de Deus Na vida desse irmão Se for o brevo Se for uma pessoa Próxima A primeira coisa Que eu vou fazer É o pai É o espiritual Dessa pessoa Quem trouxe A pessoa da igreja Porque a igreja Mas assim Deja tudo Ela é tecida Por causa de De relacionamento Então geralmente Foi alguém que trouxe Algum parente Eu peço Uma pessoa Para falar Tem um irmão Que trouxe Mais de 20 famílias Uma só Fica ali Não usamos Vai lá Não usamos Por que ele está assim Eu faço assim Eu dou um toque Porque essa é a responsabilidade Na EDS É o que nós estamos falando A nossa responsabilidade É o EDS Vem pra mim Quando eles não conseguem Quando os presbíritos E os diáconos Não conseguem resolver Aí eles precisam A autoridade espiritual É com você E eu vou com eles Eu não tiro a autoridade deles Eu vou junto Tá aqui junto Às vezes A pessoa quer falar Em particular Porque é parente E Nós tivemos casos aqui De parente De dinheiro De Comissão Uma mulher do outro Pelo do outro Aí eu entro Aí eu uso a autoridade espiritual Aí a gente entra Como faz Então Entendeu Então Você trouxe alguém Que dá sobre sua tutela Aí a gente te orienta Você não conseguiu Aí Coloca o topreiro Coloca alguém na brecha Essa é uma ética É uma ilusão Sobre ética É É É É É É É É É Entendeu A 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 sua próxima, o líder o teu líder tem que ser igual ou melhor que você, meu irmão, espiritualmente você não consegue subir até como, você tem um líder que dá bom testemunho que tem uma conduta ética que não é por exemplo que é a igreja, chuta e leva a culpa meu irmão, sai fora tem um líder que tem um líder que põe a luz na sua cabeça que te ministra, ele tem uma postura mas por isso que a ética vem com ele não é isso, você tem que chegar falar ou exortar qual é o princípio lá de Mateus Mateus 19 se o teu irmão está divado e ele e você não é? o primeiro passo ético é você sozinho sua mulher estava de fio dela, estava lá na internet é, como eu não vi não sei, não é eu faço isso eu tenho problemas irmãos da igreja porque com os maridos eu não tenho uma relação com as mulheres eu tenho outra quando alguma irmã vem conversar comigo eu falo mas seu marido é princípio meu irmão você tem cuidado da sua esposa eu não posso cuidar da sua esposa você tem cuidado dela mas fica assim outro princípio de Deus o Espírito Santo é o Espírito Santo quando o Espírito Santo mostra ou é para livrar ou é para exortar entendeu? porque imagine né uma vez o irmão eu estava vindo o vale da besta o capitão eu estava fazendo um trabalho e se você estava onde? na castelo do Bruno e o Jardim agora um irmão do nossa igreja um jornal nacional agenato fazendo parte de uma quadrilha irmãozão que lindo foi envolvido nessa vez ele foi envolvido numa situação foi com laranja o trabalho dele imagina e rede nacional nacional foi pego a trilha no aeroporto até os irmãos vão estar lá no meio foi uma experiência forte outra vez também um filho de uma irmã da nossa igreja aqui da nossa igreja vendendo lança perfume foi preso junto com o filho de um deputado também federal aqui de Guarulhos e saiu no jornal e ele frequentava a igreja do dia que estava aí ficou preso lá em Santa Isabel da sua luz lá da sua assistência e aí então crises previsíveis e imprevisíveis o princípio ético é você sozinho meu irmão o senhor não mudou a Bíblia disse ganhaste seu irmão ele não mudou chama uma não é vamos lá comigo que eu falei ó estou escutando aqui no testigo eu vou falar de novo irmão se mudar aí leva ao conselho da igreja amém amados é assim que funciona a ética da palavra tudo bem tudo bem tem mais de 10 milímetros e aí a gente vai na com o cara em cima vai ter a mão de lá e vai na vida é parece do lado desculpe eu não tenho desculpe mano eu já peguei gente saindo do motel com o cara na Fernandes aí eu rei do lado aí eu rei do lado aí eu rei do lado conhecendo mano saindo do motel o rapaz eu falei ele trouxe o cara hummm fui seguindo segui ele estava saindo já eu falei eu falei segui exortei falei eu dou três vezes se você não falar eu vou falar assim que eu faço e amados alguns me mostram mais perto aqui nossa aquele pespireano como disse ontem na sala da pespireana nós fazemos isso eticamente vituperando não expomos ninguém esse princípio de conversar de vez em quando estoura cada coisa aqui amados o cabelinho está branco caindo às vezes porque olha aqui e não é assim né está gostoso está boa mais uma vez um irmão que tocava no louvor esse Deus já levou para ele embora esse irmão santão se apaixonou por uma planteada de 12 13 anos que estava já beijando me pegando aquela coisa toda e ele sentiu acusado uma mensagem que eu peguei aqui sobre que Deus é o canal ele sentiu e ele falou para mim falei meu irmão isso é pedofilista é caso de polícia só mulheres estão pediços se essa menina fala e a menina vinha aqui na igreja tinha umas atitudes roupa diferente a gente vê que a menina também não era orizou e que late ou que morte aí o que aconteceu o que aconteceu ele veio chorando e falei olha o seguinte vou te dar 30 dias porque isso é caso de polícia irmão ah mas não houve conjunção carnal por quê? porque eu não quis ele falou ele estava bem meu irmão então você vai orar e vai contar para sua esposa para ela subir com as meninas da sua família para o dia o cara subiu daí hoje apareceu e eu ligando eu não tenho que ter um lugar fui na casa dele eu lá bati o filho que acho que mentiu que estava e não estava depois de uns 2, 3 meses eu estava aqui em casa na noite o celular toca e era ele pastor Eliseu ela cortou para mim olha ela levou um suco na cara do meu cunhado todo mundo aqui e eu falei que só o senhor sabia ela tinha um bisco peguei um presbítero nosso liguei para um pastor que tem o filho delegado peguei uma viatura cheguei se eu não tivesse feito isso uma polícia menor para acabar entendeu ela queria ter o senhor ele saia fazer a ocorrência para o pedofileiro aí eu expliquei eu dei um caso para ele aí expliquei aí na hora a família não quero ouvir polícia tal 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 abafaram como o policial estava olhando tudo bem eu precisava adivinhar o celular resolver na hora se eu não tivesse ido para a polícia eu cheguei lá na frente na hora o senhor sabia eu falei eu sabia mas eu tenho o próximo para ele agora meu filho teu sangue estava na minha mão eu te aconselhei certo e fim de papo e deixei embora aí quando você resolver a menina hoje estava morando contigo ele está bem com a família com a família dele mas a mãe já ficou esse cara não tinha mais porque eu e alguns irmãos sabiam eu não podia mais ser o ministério dela e é daí a pior tá gente então é assim o pastor ele é psicólogo o pastor às vezes ele é um conselheiro a lei vocês sabem que a lei protege o pastor é psicólogo de confissões mas quando caso assim a tentadora está por dor o que mais como são carnal pedofilia e aí você não tem dia que a gente sofre aquilo o que acontece cai no nosso colo a família tá acontecendo isso e aquilo e às vezes a gente tem que usar então se isso acontecer falem tentem resolver não conseguiu resolver chama o testemunho não conseguiu chama o conselho de igreja aí sim o presbítero o pastor com autoridade espiritual beleza pouca dúvida tem alguém alguém tem alguma dúvida nesse sentido foi claro tá quando há pecado os graves e as grandaloses a bíblia diz que quando é líder presbítero mais velho tem que ser exposto quando o pecado é permitido para o líder então alguns pecados de membros a diáloga chegou para mim aqui eu falei que não prestaram isso eu falei que foi aqui é um creta de creta um hotel tal, tal, tal olha tal, tal eu não sei quem é mas o hotel vai ficar sozinho lá me televisando vai 11 horas pegar o que é isso? eu fico mais com isso né é é é é é é é é é fraqueza né fraca né mostrando que o pé que deve trabalhar e o que e agora eu não peço mesmo né tá e agora aí eu falo o que eu faço ah você faz o que o senhor acha que deve fazer assim olha pra baixo assim né ou de marreta ou de raquete né brincadeira né todos né é você vai embora é eu vou embora um assim um ó manso que nem um gato sem mês entendeu o problema é mulher aí lá vai a gente falar né tenta resolver eu também tento resolver da minha maneira possível é olha ele tá pedindo perdão que não vai acontecer de novo esse é um cachorro a décima vez que ele fala isso eu não quero saber e parei ali foi foi tudo né mas passou três dias tava eu não entendo naquele malgada e ela perdoou e tá tudo tudo agora é sim ó se eu prego não dá pode não tem como não tem a qualidade com os perigos tá e assim que a igreja não tem nada de si outro caso também que as vezes a pessoa que não é crente a mulher casa com o cara a mulher se converte mas não é crente a bíblia fala se o marido se o marido é crente não crente quer capitá com a mulher que vive o João dos Paulo fala isso mas se ele quer ir embora e a irmã começa a orar pro cara embora quando eu levou o cara embora ele tem que colocar não irmãos não pode ele tem que ir embora se Deus levar ele embora não está dele mas se ele não vou fazer uma campanha vai num monte de horas jejua mas ela a única maneira é a única oportunidade desse cara se converter é a mulher a mulher que entende que ela pode ser canal de bênção pra Deus de Paulo e de Deus converter mas ela achar o que ainda não teria o cara é uma oportunidade de querer ir embora e vice-versa das mulheres teve um irmão aí que o senhor vai falar embora a libertação na vida desse cara e vice-versa então a Bíblia é rética então o que acontece os obreiros tem que estar treinados pra isso se não conseguirem ninguém sabe nem a verdade ninguém tem o pai da verdade enfim nem a verdade do nosso lado do seu essencial mas puxa é por dizer porque você define a vida da pessoa e deixa a pessoa que não entrasse agora se é presbítero pastor de águia compreendo o líder aí a Bíblia tem esses dois pilares o novo convertido né você vai disciplinar devido a aparecer líder a disciplina é outra tá bom quando há pecados graves e escandalosos também no nosso caso quando há contendas e divisões na igreja se há contendas e divisões aqui na igreja eu creio que eu tenho 90% do rebanho que eu posso fazer isso 90% do meu rebanho isso me mete eu tenho uns 10% de rebelde mas cada um tem um patrão que merece eles não viram se merecem então não tem problema eu tenho os irmãos que me dão trabalho que são difíceis gente querida a gente mas dá um trabalho ninguém é perfeito olha o seu irmão esse é esse é que dá trabalho tem meus irmãozinhos aí que você com o pescoço a gente fala uma coisa entendi eu prego um sermão 40 minutos um são abençoando o povo um ele pega a frase que eu falei e me esforço e fala ele está falando isso para mim ele sabe da mesma coisa eu falo 40 minutos aqui tem essa função aí uma que eu falo que é pessoal ele já usa aquela mas faz parte não é o nosso caso também quando os ímpios prevalecem sobre a igreja eu creio que nós vamos começar a viver essa experiência agora porque nós estamos indo para fora mas também algumas vezes uma vez eu fui para uma delegacia por causa de barulho nossa igreja quando começou era a frente de um prédio e o 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 delegado falou, aí você fez a presbiteria, não é barulheta? Eu falei, é, não somos mesmos, não somos. Essa mulher está aqui, que é com vocês. Aí eu falei, caraca, não sei. Muito legal, aí ele marcou uma reunião. O delegado foi muito legal, marcou uma reunião. Eu fui no prédio, o cara é engenheiro acústico. O cara nos deu fogo, isolou toda a igreja com carpete. O cara ficou amigo da igreja. E eu virei amigo do delegado. Você que me entende disso? Fui lá. Uma vez também, um rapaz fez um negócio errado da prefeitura do Guarulhos. Ele era membro da igreja. Está a perguntar mais para a gente, porque eu dou para outra cidade. Aí eu voltei a ser. Ele falou, eu tinha falado para o pastor. Aí o delegado não me chamava para prestar estarecimentos lá na delegacia. Eu fui lá. Aí eu comecei a falar da visão da igreja. O delegado, poxa, que legal, né? Que legal, né? Mas eu falei, poxa, tem uma igreja. Não sei pessoa, o cara é membro. É, mas ele falava muito do senhor. Então eu pensei que o senhor fosse a parte da cabine. Seu cheiro. Foi uma experiência forte, cara. Aquilo foi muito forte para mim também. Mas é legal que eu... Eu fiquei amigo do delegado. Hoje o doutor Baldo, o doutor João Alconso, a delegada, a gente tem uma... Né? Uma... Assim até hoje. Através do aeroporto aí desse missionário que comprou uma aula, ele me ajudou lá na presa federal. Tudo, né? Fazer o... O cara entrar, né? É assim. Quando os incrédulos se mostram diferentes, sensíveis caminham dificuldades para o inferno. É... Isso me incomoda um pouquinho. Porque nós estamos no centro de barulhos. E... Assim... Quando os incrédulos se mostram diferentes. É... A nossa maneira de evangelizar, né? Relacionamento e ação social. Nós não temos algum evangelismo que fique agressivo, né? Podemos olhar porque evangelismo, sexualismo, sistema... Nós não temos sistema de evangelização. O sistema de evangelização é subjetivo. Não é direto. Não é assim. Acordar. Ir lá. Nós não temos. Porque isso é dom, né? O nosso sistema de evangelizar é relacionamento. Então... É o pai, é a mãe, é o amigo, é o pai. Então, a maioria da igreja, é todo mundo, né? Entendeu? O exemplo do... Você vê? Nós estamos no exemplo vivo aqui, né? O Ronaldo, que conheceu o Zé Carlos, que trouxe a Maria. O Juninho está aqui. Que contato é bem. Relacionamento. A Bárbara, que conhecia... E assim... Ah, e todos aqui, né? Pode ver. Né? A... A Raquel foi no casamento. Depois foi na radar. Então... O nosso evangelismo, ele é subjetivo. É por relacionamentos ou pela ação, pelas ações que carregam a simpatia do povo. Então... É... Quem está ao nosso lado, não fique diferente. Agora, para esse ano, nós precisamos de uma estratégia, acho que mais agressiva, de marketing. Né? Eu estou orando para dentro dessa sabedoria, né? Então, gente... Qual desses nove pontos... Um... Né? Eu vou colocar aqui, né? Eu fiquei aqui olhando. Então... Qual que eu posso aplicar aqui? Quando os crentes perdem a favor das coisas espirituais? Divina... Quando os crentes perdem o interesse de ganhar pessoas para Cristo? É... Qual é a área que precisa ser arrivada? Quando os crentes se conformam com o mundo vestuário? Quando há pecados graves e escandalosos? Quando há acontecimentos de divisões? Quando os crentes perdem a igreja? Quando os crentes se mostram diferentes e sensíveis? Então, qual é? Qual é essa área? Só para entender como nasce o desenvolvimento, você serve a visão? Então, pense nisso. E... Vamos concluir aqui. Para isso terminar. Aplicando a palavra vida. Há um grande perigo de se parecer vivo, mas, na realidade, está com o Apocalipse 3.1. Você acha que há desenvolvimento em sua vida, seu lar, em sua igreja? Eleva com atenção no último tópico dessa lição. Necessidade do alfamento. E procure fazer um diagnóstico real da sua vida na presença de Deus. Depois de ir lá, onde deve começar o alfamento? Você está pronto a obedecer? Lembre-se que só uma igreja vivada pode efetivamente evangelizar a vida. Amém? Então, deu para entender o que é alfamento? O que é alfamento? De voltar a viver como Deus quer. Se tem alguma área da sua vida que Deus está prevalecendo, precisa ser avivado. Amém? É tão de Deus que hoje nós unimos já ética, teoria, tá? Qualquer dúvida, procure o seu pai espiritual. Se você não tem pai espiritual, eu estou aqui para ajudar a gente que eu puder, né? Que a maioria... Eu percebo assim uma... Eu fico muito feliz com a maturidade das pessoas que Deus manda, né? São pessoas sérias, pessoas que... Nós estamos no mesmo nível, né? Socialmente, intelectualmente. A maioria das pessoas está no mesmo nível. Os jovens crescem com essa referência boa de casamento, né? A minha experiência de casamento, ela é muito forte. Que Deus possa estar usando isso, abençoar pessoas, né? Então, os oubeiros, né? São bem casados, seus filhos estão na igreja, né? Nós temos hoje assim uma igreja que tem muito para crescer, né? A ideia é crescer para abençoar os outros. Não é para... Oh, temos uma igreja... Não é isso. Deu para entender? Não é isso. Mas abençoa o reino. Quantas pessoas que estão perdidas precisam dessa ética, dessa maneira de viver a vida com essa normalidade, né? Com essa... Ser um crítico normal, né? Entendeu? Isso que não pode ir para carnaval. Para que não, né? É cultural, é folclórico. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Pode salvar? Pode salvar? Pode salvar? O ritmo, né? O pecado não está no ritmo. O pecado está na música. A música é contaminada. Os ritmos não. Não tem nenhum ritmo contaminado. Todo o ritmo é de Deus. Deus é Deus. A letra, né? Então, você está lá. Eu estava vendo esses dias, né? Na televisão. Relanço. Tem uma... Olha aqueles reclames que tem. O pessoal falando da criação, né? Fizeram um reino para o Criador, que é Deus, né? Subjetivamente. O diabo é terrível. Ele não perde tempo, né? Ele começa a entrar com o pau do sofismo, né? Pensamentos... Então, tem que ficar bem esperto. A igreja, ela deve compensar. Porque a gente fala com nossos filhos, ó... Papai Noel não existe. Não existe. Mas não existiu. Não existe hoje. Tem que compensar. Né? A figura do anjo. O presépio. Tem que compensar. Ah! É... Coríntia da Páscoa não existe. Mas temos que compensar. Ah! É... A quadrilha. Todo mundo tem a quadrilha, tem a festa junina aí. Então, nós temos que sempre compensar os nossos filhos. Para que eles não venham cobrar. Porque o mundo vai influenciar, né? É... Vem, né? Eles vêm. Eles aprendem na escola. Eles aprendem na perua que eles levam para a escola. As músicas que são contaminadas, né? Nós temos que sempre compensar. A igreja também é assim, né? Nós temos que compensar. Não pode. Mas por que que não pode? Sempre compensar. Então, agora, nesses dias, uso para descansar. Fuja da cultura inútil, né? Busque sempre cultura útil. Para que possa se edificar. Aproveite o carnaval para descansar, etc, etc. Beleza? Então, amanhã, 9h30, tá, gente? A gente não vai ter café e a gente vai amanhã... Amanhã é como nasceu a visão do rei. Então, vocês viram? E eu falei que eu vim da igreja avivada. Eu nasci numa igreja chamada de avivamento bíblico. Quer dizer que é especialista em avivamento. Então, a gente tem muita graça, né? Vivendo nesse momento. Entendemos que é avivamento. Quando colocamos avivada, que nesse ano nem fui eu ontem que eu testemunho como que surgiu o avivado. Nem fui eu que dei esse nome, né? Avivada por isso. Porque queremos viver. Que, verdadeiramente, tenhamos uma vida avivada. Que possamos viver como o Senhor quer. E possamos levar quem está ao nosso lado a viver como Deus quer. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua bênção nos reenquece e não nos acrescenta justo como nos acrescentamos. Amém? Meus amados, cada dia eu estou ficando mais apaixonado por vocês. Nós estamos juntando um belo time aqui de Odeiros. Minha galera, tamo junto. Mais uma vez. E a noite é uma grande festa, tá bom? Secretários da igreja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto